Você viu o meu cacharro Purple. Ela está procurando por você também. Vamos começar com uma pegada. Todo procurando por as pistas do Purple e você. Venha, venha, com suas pistas do Purple e você. Passo, passo, sim, pista, pista, vamos pensar bem. É o show do Dino Meet Amigos Clube.